Música Rio Grande do Sul Vamos começar Faixa, faixa Faixa, faixa Faixa, faixa Pessoas me prendem das coisas que eu quero fazer Que eu amo fazer, não desisto Minha força de vontade é mais forte do teu Mal olhado, negatividade Sai do lado, não quero nenhum fracasso Só ganho com os parceiros, farei do mesmo saco Rap alternativo, Rio Grande no Guerreiro paladino Terceza em cada rima que eu digo Resistência pra aguentar os paparicos Salve que tão na cena pra somar Parecidos sonhos, objetivos concluídos Queremos vitória a todos que tão Envolvido na cultura, hip hop É uma força que dá um choque nessa mente Pensamento positivo, eu passo a frente Barata é quente, mas por favor Não se queimem, estamos juntos na luta Sem ganhar nenhuma surra Então para, escuta, então para, escuta Tô trampando até na chuva Eu nunca durmo, eu sei quem tá junto Quem não tá tomou um susto, derrete Eu tomo teu túmulo, luto, se quiser me encontrar Tô na rua, vivendo o verdadeiro Em casa ajudando os coroas Escrevendo, cheio de devaneios Onde eu tive um pesadelo Ouvi do George Payne O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Me deram uma batida Fiz uns versos mais importantes da minha vida Botei amor em cada linha Cada folha, um pedaço da minha sina Meu irmão, quero que tu sinta Minha simplicidade e humildade Minha liberdade, tipo essa mensagem Entenda que eu falo Nada vindo de mim é falso Muito ouvi calado Eu trabalhei em silêncio E hoje tu ouve o que eu faço Eu parei Eu desenvolvi Vários rap e escrevi Muita coisa que eu não vi por aqui Ouça R.A.R. É rap alternativo Rio Grandino Arquivo Regional E eu parei Eu Vários rap e escrevi Muita coisa que eu não vi por aqui Ouça R.A.R. É rap alternativo Rio Grandino Arquivo Regional Levante e se mova Aproveita que não tem ninguém Contra Eu me movi Fazer tudo sozinho Os poucos que me ajudaram Foram meus amigos Que acreditam no Alisson Pra quem não sabe Meu nome não é público Só me chame do meu vulgo Me respeite como adulto E não como criança Mente pequena Me cansa Respiro Sigo meu caminho Não desejo mal É o inimigo Equivo Regional Isso tá ligado Muita força eu dei no meu trampo É o rap alternativo Sempre botando na porta Batendo Entrando Eu sempre vou fazer isso Pra todo mundo Tá ligado Apoio o V.S.Family Gibercamp Ei Eu sempre vou trabalhar Entendeu E eu parei Eu desenvolvi Vários rap Escrevi Muita coisa que eu não vi Por aqui Ouça R.A.R. É rap alternativo Rio Grandino Arquivo Regional E eu parei Eu desenvolvi Vários rap Escrevi Muita coisa que eu não vi Por aqui Ouça R.A.R R.A.R DJ Percamp DJ Percamp E eu parei Eu desenvolvi Vários rap Escrevi E eu parei Eu desenvolvi Vários rap Escrevi E ouça R.A.R É rap alternativo Rio Grandino Arquivo Regional Eu parei Eu desenvolvi Eu desenvolvi Eu desenvolvi Eu desenvolvi Eu desenvolvi Sim Na verdade Eu faço toda uma pesquisa Às vezes Eu faço uma pesquisa Para samplear Às vezes Eu já falei Com o artista Ou não Posso não ter falado E ele se identificar Depois com o sample Que eu usar Mas eu sempre estou escutando Vamos dizer A velha guarda Vamos dizer Aquela coisa boa Que a gente tem Na música nacional Ou internacional Eu escuto bastante De elas também Além de MPB Bossa Nova E isso nos traz Tipo traz para o rap Uma musicalidade Né cara Então que eu acho Que era difícil De encontrar Não vamos dizer assim Antigamente Alguns tinham Outro Não sei por que Talvez por falta De instrução Alguma coisa Que hoje facilita mais Até porque a gente Tem informação muito rápido Então hoje está mais musical A coisa Eu vejo Então Essa história de samplear Para mim foi também Essa história do garimpo E eu sempre procuro Estar me pesquisando bastante O que eu vou fazer Me adaptar A cada MC Sempre sai um beat Que é de momento Entendeu Porque tu está ali Tu precisa soltar alguma coisa Precisa E aí tu vai Pesquisa ali Alguma coisa Tu ouviu Pode ser até um Sei lá cara Tu não imagina Que tu vai samplear muito Assim Aí tu Tu vai lá E consegue fazer o beat Então é muito É muito pessoal mesmo Né Eu vou fazer É por Me Reser Eu não posso Me render Vou a luta Até vocês perceberem Que a minha missão É fazer Acontecer E conseguir sempre O que eu quis ter O que eu quis ter Eu vou fazer É por Me Reser Eu não posso Me render Vou a luta Até vocês perceberem Que a minha missão É fazer Acontecer E conseguir sempre O que eu quis ter O que eu quis ter Vou fazer por merecer na humildade Ganhar admiração, não quero status Quero deixar lembrado como um sábio comparado Entre poucos que provaram escrever verdade e vida Jamais o imaginário e não imaginavam Que a minha luta chegasse ao fim e conseguisse o necessário Minhas costas já estão pesadas do quanto vocês falam Os quem levou fé repararam e se contraduvidaram Torpeçaram da minha resistência que eu tenho pra ir longe Cair, levantar, seguir mais forte na contínua do tempo Vou porquedindo cada dia, cada saga Lutando por vários caminhos vividos que eu tive Fases difíceis, suando, lembrando é Sem problema, eu só é pra crescer Me expressar, desenvolver, tu compreender Eu ficar, surpreender e não desaparecer Eu vou fazer é por merecer Eu não posso me render, vou a luta até você perceber Que a minha missão é fazer acontecer e conseguir sempre O que eu quis ter, o que eu quis ter Eu vou fazer é por merecer Eu não posso me render, vou a luta até vocês perceber Que a minha missão é fazer acontecer e conseguir sempre O que eu quis ter, o que eu quis ter Minha missão é fazer acontecer e ser primeiro a combater Ser primeiro a entrar, só sair quando acabar Ter força de coragem, ouvir e aprender e saber lidar Se errar, normal é Vou consertar e conseguir o que eu quero No modo mais sincero, não abeixei a cabeça Fui eu não O que outros querem tratar como todos devem Na boa e na ruim, agradecendo, ganhando ou perdendo Fiz por antes, só pro banco devo Repartindo do teu lado e não na frente Verdadeiro, frequentemente Desde sempre o CEP está fazendo pra vocês Perceber o que eu faço, que eu componho E muitas folhas todo dia A inspiração que nasce um som do coração É sentimento me envolvendo todo o tempo Tô voando, então me alcance Eu vou fazer é por merecer Eu não posso me render Vou a luta até vocês perceberem Que a minha missão é fazer acontecer e conseguir sempre O que eu quis ter, o que eu quis ter Eu vou fazer é por merecer Eu não posso me render Vou a luta até vocês perceberem Que a minha missão é fazer acontecer e conseguir sempre O que eu quis ter, o que eu quis ter Mandar letra Espero que tu me retorne com alguma coisa Aí passou uns dias, teve o feedback Que ele me mandou e-mail aí mano Tá aqui instrumental, pode gravar Vai estar no teu trabalho Eu confio demais nesse teu trampo Foi isso aí cara Acho que o acreditar Na verdade, desculpa Eu acredito muito no acreditar mesmo Desde a pessoa de cara ser humildade mesmo Pra frente Desde tu mostrar Tu queres demonstrar Tu pensar Tu o jeito de pensar ali O cara curtir Se identificar com a parada Tá valendo E também Essa parada de De ser totalmente independente De procurar qualidade Isso aí é muito fácil né O cara não precisa de muita coisa Hoje em dia a tecnologia passou demais Então se o cara buscar Pesquisar bem As paradas de que ela quer mesmo Video Maker E tal Sites que ajudem no compartilhamento O cara vai longe